Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo sobre Game of Thrones The Winter is Coming, ou o nosso famoso wiki, espero aí que vocês tenham tido uma excelente semana, e os dragões finalmente chegaram galera, bom, vamos lá na atualização dessa semana, que foi uma atualização do dia 12 de agosto de 2019, simplesmente mostrou assim, o Lava Lord e os Mestres e as Torres de Mestres terminaram a atualização, divire-se e prepare-se para o Inverno, aqui estão algumas novidades dessas novidades, sistema de dragão, onde os lords agora vão poder cuidar de seus dragões dentro do seu castelo, e utilizar o poder do seu dragão para derrotar os inimigos em combate, adicionada uma outra novidade, o exterior de castelo, os exteriores de castelo são obtidos através de eventos no futuro, ou seja, esse exterior de castelo não tem ainda, algumas melhorias são os extratores de insígnias, blá 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 blá, opções para bloquear o aviso de ataque de outros castelos que foram adicionados ao viveiro para quando for atacado para castelos ou mobilizações, eu não entendi muito bem para que serve essa opção, mas dizem, ah, o selecionar o poder máximo do inimigo marcando a caixa no final da mensagem, os lords agora podem bloquear a mensagem de que estão recebendo um ataque, isso serve para efetivamente romper um aviso repetido do mesmo inimigo, tá, itens do evento passado agora poderão ser vendidos do inventário, ou seja, tipo, ah, você está com o item do evento passado, fica lá no teu inventário, claro, não tem limite de inventário, então meio que não precisa ter esse negócio de vender o item, então é meio estranho, mas, né, paciência. Nas batalhas de defesa do castelo, o número máximo de tropas do defensor agora é de 12 milhões, e isso sem incluir os reforços, ou seja, a pessoa pode ter 12 milhões ali só de tropas de castelo, que eu quero aumentar. Melhorado outras interfaces do usuário e alguns bugs ali, o hospital não mostrava o comportamento do número de tropas que estava sendo curado, e corrigido outros bugs menores. Bom, todo mundo aí recebeu uma nova aba, você pressiona a tecla D, vocês podem ver que está mais limpo, mais nítido a imagem também, é só que tem um bug na tela aqui, vocês conseguem enxergar ali o jeito que está a tela? Eu não consigo ver, cara, o level do bicho e ver as skills, mas eu sei que esse bicho aqui, ele tem sim habilidades. Quantidade de dragões que vocês vão poder ter? Bom, no momento é só um mesmo, é muito estranho isso, mas é só um dragãozinho mesmo, não tem aquele, ah, é o dragão assim, assado, etc. Não, é só um dragão e pronto, cara, não faz diferença nenhum. Eu até pensei assim, ah, eu vou poder ter vários dragões e blá blá blá. Outra coisa que acontece também, eu faço a seleção rápida aqui, você vai alimentando ele, clica aqui em chocar, e ele simplesmente vira isso daqui, aí, velocidade de pesquisa, desbloqueio durante a habilidade, desbloqueio a habilidade de talento. Não sei se esse talento aqui vai para o Lorde, mas aqui, ó, reduz o tempo de pesquisa atual em duas horas, este item pode ser usado a cada 24 horas, atinge, é como se ele fosse o familiar, é como se ele fosse o familiar do Lorde's Mobile, mas o que está estranho é que os familiares lá, eles não coletam, eles só vão para a guerra, para bater nos outros, e você também precisa ter essa essência flamejante, que você consegue aqui na expedição do líder, consegue desbloqueando recursos, etc. Aqui é no caso da pesquisa, então, tipo, essas missões aqui, eu levanto o exército, se eu conseguir levantar um exército aqui, eu ganho ela aqui, aqui e aqui, entendeu? Então são 150 mil tropas, que eu tenho que fazer todo dia para ganhar isso, eu achei meio ruim, bem ruim, para falar a verdade, não é um negócio que me agrede muito, mas paciência, é o que tem para hoje, talvez venha aqui em Elite também, desafio normal, assim, não curti muito, essa questão de taxa do crescimento, ela vem mais ou menos, deixa eu mostrar para vocês aqui, aonde que vem essa habilidade, vem aqui assim, deixa eu aprimorar esse cara aqui, ajuda a acelerar, aqui, está vendo? Vem nisso daqui, só que o de pesquisa, provavelmente quando eu for agilizar a pesquisa, acelera a pesquisa, está aqui, está aqui, atinja o mágico dragão, dragão mágico, daí desbloqueia aqui a velocidade de pesquisa, e clica aqui em usar, ele diminui, igual acontece com a construção, então são essas duas habilidades, eu não curti muito, para ser bem sincero, não espero de vocês apenas, educação, mas assim, aqui não tem nada ainda para tropa, então é meio estranho, e no mais é isso galera, então os dragões chegaram ao, Game of Thrones, finalmente os dragões chegaram ao Westeros, e assim, eu não curti, eu não vi uma coisa, grandiosa assim, com relação, a isso aqui, dos dragões, tá, eu, na minha humilde opinião, eu não, não achei legal, tá, mas, você pode até falar, ah, é legal sim, é da hora, é show, só que assim, cara, é para vender mais cash ainda, é uma coisa, inútil, ou inutilizável, vou sendo bem sincero com vocês, pelo simples modo de que, ah, ele vai agilizar algumas, é, velocidades, ah, vai, não vai, entendeu, então fica muito, nhenhenhen, sabe, e daí, eu já não, não curto, quando tem que ficar gastando, e torrando, e mimimi, etc, e eu, o Guadu, já não, não curto, cara, quando envolve muito cash, dinheiro, essas coisinhas assim, cara, eu não, infelizmente, não rola, tá ligado, se fosse um negócio assim, ah, mas ele ajuda você a atacar os outros, ele dá poder de ataque, etc, só que não dá só isso, né, ele não dá só ataque para os, acho que aqui também não vem, a essência que eu gostaria que viesse para os dragões, vamos ver se vem aqui, vamos agilizar aqui clicando, não, não vem, né, é, a única coisa que eu acho que veio, para engrandecer a questão aqui, que dá o, essa outra coisa que tem ali, que é a bússola também, dragões e a bússola do navio, tá, então a bússola do navio é outra coisa que veio também aqui para, para ficar, só que é de segunda a sexta, cara, então, tipo, hoje é domingo, está resetando, então, assim, eu não curti muito, mas eu vou aproveitar esse negócio aqui para falar, porque é meio, muito e meio aleatório, agora você pega essa bússola aqui, já entendi que é um evento para sempre, eu só faço no método rápido aqui, porque, desculpa, quanto mais você conseguir atacar, melhor, o teu posicionamento, o primeiro final é meio, ridículo, mas, por enquanto, dentro de dentro, eles estão dando medalhas do Tyrion Lannister, isso daqui, cara, a longo, muito longo prazo, legal, você consegue aqui as medalhinhas do Tyrion Lannister, vai ficar aqui para sempre, né, eu estou focando aqui sempre nas, nessa questão aqui, não consigo comprar os corações, né, é, mas acho que era isso, o barquinho aqui está aqui, que eu queria falar sobre os talentos, ó, falta um dia para resetar, então, eu vou explorar, ó, tenho 42 medalhas, e chega aqui no final, cara, ou você vem para cá, ou você vem para cá, seria muito melhor pegar esses 14 milhões aqui, né, só que assim, não tem como, você ir, para cá, então, tem também um lendário, que você vai acumulando, e vai tendo prêmios melhores, vale a pena gastar no lendário, vale a pena gastar no navegador, cara, é sorte, entendeu, coisas que precisam de RNG, é uma porcaria, eu não gosto, vocês apostam que eu não gosto, quem jogou Black Death também não gosta, é muito ruim depender da sorte, do que da habilidade dos próprios jogadores, é que como o jogo depende muito do cash, então, meio que paciência, para você conseguir aqui, os presuntos de servo, que é o DIRMIT, você consegue aqui também, fazendo essas diárias, ou em missões de expedição, etc, eles também dão aqui, na roleta, que daí é o OX, que é o presunto de OX, que é um tipo de um, como se fosse um búfalo, não é verdade, mas assim, o jogo deu uma mudada, na renderização e tal, parece que está mais suavizado, graficamente o 3D, quem entra no jogo, pelo Chrome, pelo Firefox, ou pelo Opera, não pelo coisa, porque assim, você não consegue ver, aqui fica tudo quadriculado, para vocês, quase certeza absoluta, então, eu consigo, hoje em dia, ver que eles estão tentando, melhorar essa parte gráfica, mas o jogo ainda, continua puxando muito a memória, o que eu acho, um absurdo, não sei por que, que eu mandei uma real pick ali, bobeira minha, estou conseguindo atacar, com dois exércitos, acho que no 17, não lembro, mas já fiz, aqui ó, o dragão, ele vai atacar junto, entendeu, só que meio que ele não ajuda, em nada, é muito estranho, porque, vou atacar esse 17 aqui, vamos ver se tem outro ataque, que eu consigo fazer, mas acho que eu não vou ter exército, não, só tem o Theon Lannister, então vai ser level 16 mesmo, e eu não estou mais perdendo tempo, com esses negócios aqui, porque eu já estou meio que de saco cheio, cara, com esse daqui, então vai só o Tiro mesmo, eu errei a habilidade, ele, acho que eu nem matei o bicho aqui, que eu estou matando, o Guerreiro Sangue Verde 2, é, faltou um monte, mas, whatever, todos os prêmios aqui, são uma porcaria mesmo, eu não tenho, você não tem um estímulo, do porquê que você vai caçar, e ficar gastando energia, a não ser que seja alguma coisa útil, prática, e que você gaste com energia, etc, eu tenho um monte de energia, mas, cara, eu não estou com paciência, para fazer isso, o PVP também, é uma coisa que desagrada muito, nesse jogo, mas eu não vi a utilidade dos dragões, os dragões, eles ajudam, vocês, eles podem atacar as outras pessoas, eles são, tipo, um bônus, que é uma espécie de familiar, mas não é, af, mano, não era para ter visto, o que tinha aqui antes, né, de atacar, mas já foi, 56 não dá, é, então é muito estranho, cara, tá ligado, aqui, não sei para que, que eles fizeram isso daqui, mano, vai ajudar no case daqui, para que eu deixar assim, tá vendo, só para minimizar o negócio, aí colocaram isso daqui também, tá vendo aqui, você clica aqui, abaixa, coloca, desnecessário, aqui, geralmente, é para que tem que fazer isso daqui, fazer isso daqui, o cara está ali na frente, tal, e ver se puxa algum deles, para atacar, e etc, me, me, blá, 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 vamos tentar ver se agora funciona o ataque, para matar o, também não funcionou, então, aí altera, o alterar aqui não dá mais para você ficar clicando que nem um desesperado, que antes eu fazer isso não funciona mais, é, então, para mim, o, 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 entender, o, 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 Que é o raciocínio lógico que os malucos usam Pra fazer isso aqui É muito bizarro Mas pelo que eu entendi Aqui não vai dar Esse daqui eu tenho que estar batendo no fundo Com esse daqui pra estudar os dois Mas ele vai acabar morrendo Aqui vai dar inhaque Certeza, aqui tem que vir aqui Aqui tem que vir aqui Vamos ver se vai dar certo Eu acho que não vai dar certo Tem muito mais poder Matou o primeiro É normal, mas O cara não consegue trancar Então eu só estou gastando à toa Ultimamente Os negócios só pra fazer missão Entro aqui e deixo pra lá Entendeu É, questão de ajuda Eles melhoraram Agora é só um clique Você clica aqui e já ajuda Coisa que no large mobile não tinha É, outra coisa na ilha do dragão É, aqui ó Falta, esse aí você é flamejante Então, adiantou eu upar o boneco Se não tem as essências Não adiantou muito, cara Então você fica meio assim Tipo, por quê? Por quê, cara? E daí aqui no coleta de recursos Não funciona Tipo, muito estranho Mas o coleta de recursos Que eles querem falar ali Cadê? Onde é que está o negócio? Meu Deus, me perdi Aqui Não está em aberto ainda Mas deveria estar, né? Enfim Uma evento Que a gente sabe que tem e não tem Ou talvez eu já tenha completado Porque vocês estão vendo A quantidade de madeira que eu tenho ali Agora eu estou só upando aqui Os negócios de recursos Que tem que atingir logo o level 20 Eu já ia dar um Aprimorar construção Fazendo isso daqui, ó Aceleração imediata e tal Vamos usar esse cara aqui Aí vai faltar um dia Uma hora e cinquenta Provavelmente aqui deu certo Eu tenho quarenta dias Então eu queria deixar tudo isso daqui Level 20 Só as construções Então eu estou juntando aqui Acumulando recursos Vou pegar só as construções Aí eu vejo o que eu consigo Está fazendo E está aprimorando Além, é claro, de ficar sempre comprando acelerador Trocando uma coisa pela outra Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês Eu achei esse tipo de atualização fraca Uma porcaria Para quem provavelmente quer atualizar o dragãozinho E para quem tem as coisas para estar fazendo Usufruindo Essa questão aí do dragão Cara, beleza É ótimo, entendeu? É funcional Mas eu que não estou mais com paciência De jogar isso daqui Tipo, não vai, cara Entendeu? Às vezes eu até procuro aqui alguma coisa Estou só tentando deixar as coisas fortes Porque é um jogo que Eu não vou ficar com o jogo aberto Esperando 3, 4, 5, 15 horas Para coletar recursos Entendeu? Não entra na minha cabeça Que você tem essa real necessidade Ah, mas você tem que começar a atacar os outros Cara, eu não tenho mais nem tempo de jogar Eu trabalho o dia inteiro Então, fica muito difícil Então Por isso que vocês não estão vendo mais vídeos Então, sei lá Se vocês querem ficar antenado Ativa o sininho Clica aí no compartilhar Ajuda Eu vi que caiu muitas visualizações E é isso É o que vai ter para hoje Jogos de diversão Joguinhos de League of Legends Joguinhos de outros Às vezes quando sai alguma atualização Do Got Week Eu já fiz toda a gama De atualizações aqui do Got Week Não vejo mais o porquê Desenvolver algum tema A não ser as batalhas A não ser Novas atualizações A não ser novas mecânicas Que vocês devem estar aderindo Do que vocês vão investir em pesquisa Do que vocês podem estar mantendo No alto Dessa questão Para vocês ali Mas acho que é isso Tudo que eu tinha para falar Do Game of Thrones Tirando essas questões De atualizações Eu já falei Então Pode vir a surgir algum tema básico Mas se vocês estiverem com dúvidas Olhem os outros vídeos Gente Tem muito vídeo De Game of Thrones Ainda aí no canal Eu acho que seria bem interessante Vocês verificarem Talvez alguns vídeos Que eu possa estar refazendo No futuro Também seria Algo que eu vou pensar Vou dar uma aprimorada melhor Enquanto eu não estabelecer Minha base Eu não consigo sair Para caçar os outros ainda Por conta De que fica vulnerável E que eu não tenho tempo Sobrando Ou para me dedicar A essa questão Que nem eu falei para vocês É muito trabalho É muito empenho No jogo E Não sobra Eu tento fazer as coisas aqui Mas é tirar o escudo Vem ataque Entendeu Então é uma coisa Que eu tenho que ficar ali Sempre em cima Sempre online Eu não consigo nem participar direito Da mobilização Da aliança Dessas coisas Porque cara Não dá Eles colocam os negócios Às vezes Muito complicado Para fazer Entendeu Então Na minha concepção Para mim É muito difícil De fazer uma coisa ou outra Sabe Até a mobilização Eu tentei fazer aqui Mas não sei se eu vou conseguir Completar esse negócio VIP hoje Infelizmente Eu acho que eu vou ter que Abortar algumas missões Mas é isso galera Fique com Deus Dicas Críticas Sugestões Lá no Facebook De novo Como vocês já devem ter visto Eu até meio que Desistir De mandar O pessoal Para lá Porque Infelizmente O Facebook Me trollou E paciência Vou continuar Coletando madeira Que sempre que agora Eu preciso Eu tenho madeira Sobrando É verdade Madeira sobrando É muito legal É Tentando fazer Alguns outros itens Aqui Principalmente relacionado A atualizar A questão das pesquisas Então tem Tenho Tenho essa questão Aqui Que eu estou Tentando pegar Coletar as fazendinhas Aqui Aqui ó Aqui não precisa ser Tanto Também Mais um milhão Tá bom Mandar o resto Coletar ferro Até que sobrou Alguém para coletar ferro O problema é que Fica sobrando Sempre alguém Dentro da Base Aqui Eu vou mandar Na madeira Madeira é sempre bom Ter muitos Beleza Então é isso Me sigam aí Nas redes sociais Todos os links Estão aí abaixo Mantenha o sino De notificações Sempre ativo Porque eu tenho Feito algumas lives Algumas coisas assim No futuro Vai ter alguns Sorteios No canal Então fiquem espertos Com relação a isso Até o próximo Vídeo E fui Vou só passar um pouquinho Aqui do que eu estou Fazendo aqui Na outra tela Que eu estou mexendo Aqui com Outro castelinho Só para deixar um gameplay Para vocês Esse daqui é o Castelinho da minha esposa Só que eu só atualizo Cara Vou fazer esse vídeo Aqui o mais rápido possível Enrolar o máximo possível Aqui Porque Para gerar um conteúdo Uma vez por semana Porque não dá mais Entendeu Na minha cabeça Na minha concepção O cara não Não está mais rolando É uma questão De tempo mesmo Esses dias eu estava Até pensando Pô Se minha conta Do Facebook For banida Eu não tenho mais acesso Ao jogo Mas eu já vinculei Sem o e-mail Aqui Vamos ver se eles Conseguem restaurar Ou recuperar Mas daí É menos um Eu já não tenho Tanto Estímulo Para jogar Um jogo Que é muito Para mim É muito parado Entendeu No começo Eu era mais ativo No jogo Dava para ficar mais ativo Porque estava Ficando em casa Mas quando você vê Isso compensa Muita coisa Não dá para viver Sem bowl E tal Por mais que O próprio jogo Deu muito diamante Então isso é bem legal Entendeu Nos eventos E tal Só que assim Tem que estar Logando todo dia Então assim É muito longo prazo Espero lá Que por fevereiro Já tenha as tropas T4 Me digam aí Como é que estão As tropas T4 De vocês Como é que vocês Estão Fazendo para se defender No servidor De vocês Não que eu esteja reclamando Que aqui o pessoal Ataca Porque cara Faz parte Atacar Todo mundo ataca É assim que funciona Já peguei aqui A recompensa Só que isso daqui É bem Minha Caralho Tem que ficar sempre De olho aqui Para ver se vai bater As metas Mano É muito ruim Isso daqui Daqui o que Que é Um milhão de poder É doze mil Acho que é doze mil Um milhão e duzentos De poder É muita coisa Isso daqui é um martens Dez milhões Estratar a mobilização E ver que as pessoas Não vão fazer a mobilização Também é outra coisa Muito complicada É que eu tenho focado Mais na madeira Também Dois milhões Daí eu mando Alguém mais aqui Para ver se Aumenta A quantidade de gente Que vai lá Mas Vou tirar a cavale ali Colocar aqui Dois milhões e quinhentos Ó Dois milhões e setecentos Consegui Porque vai mais Vai mais arqueiro O arqueiro consegue Carregar mais madeira Então eu deixo lá E fica Aí dos desafios Normal aqui Acho que é só coleta Opa Cadê a recompensa ativa Falta um O que que faltou aqui Provavelmente Dá experiência Para o comandante Vem aqui Pá Dou experiência E já é Então essa tem sido Minha Minha questão Aqui no jogo Para mim Para mim É muito ruim De certa maneira Mas Vem É isso Consegui bastante aceleradores Vou tentar acelerar As construções O quanto antes Tanto da base Do castelinho Da minha esposa Quanto a base Do meu O meu próprio castelinho Sair Para Caramba mano Perdeu por que Eu vou ver O que que tem aqui Troca aqui Vamos ver se agora ganha Você inverte um negócio E ganha Não Perdeu Muito fraco É bom Só faço isso daqui Para pegar uma missão mesmo Os casher estão muito fortes Aqui eu acho que Eu não mandei nada ainda Bom É isso E aqui dá uma XP Para o comandante Meu irmão tem a esposa E eu tenho minha mente E a mente Precisa ver como uma esposa Precisa uma esposa Precisa Precisa Atacar a expedição Cinco vezes Porque eu não ataquei ainda O dela Beleza Aqui eu faço a mesma coisa Só que aqui tem o pessoal forte Né Também ataca o quatro Aqui está o time forte O meu não estava o time forte Isso aqui que eu fiz Da minha vida O grupo de rebeldes O dragãozinho dela vai junto Tem pouco ataque Eu preciso upar logo O castelo dela Para dar mais Para dar mais Como é que eu posso explicar aqui Está fazendo a mina O pau viveiro Para o level 22 Um milhão aqui De ferro Ferro tem bastante Vamos ver como é que está Isso aqui Eu vou agilizar aqui mesmo Uma hora e pouco Pá Pá Beleza Vamos aprimorar logo Isso aqui É só amanhã Vem aqui Ajudar E é isso Então Espero que vocês tenham gostado aí Dessa questão Aqui está o talento do bicho Aqui na árvore de talentos Não aparece o familiar No Lord's Mobalian Você tem vários Familiar Então aqui talvez Deveria ter vários dragões Não vi nenhuma aba Aqui para vários dragões Não vi Simplesmente não vi Entendeu Então meio que paciência O poder dele aqui Pelo que eu entendi Ele tem 230 mil de poder Só que não soma Aqui Eu não vi somar aqui Eu ainda estou com os 18 mil de poder O que bate aqui E a princípio é isso Se vocês já conseguiram T4 Parabéns para vocês Porque realmente É um negócio muito difícil Está tudo level 7 já 7, 7 E demora Então Aqui tem que ser A torre do mestre Level 25 Aprimorar a armadura Level 10 Cara Essa daqui Vai ser difícil Vai ser muito difícil Porque tem muita coisa aqui 12 milhões Só aqui Depois dobro O valor Peço 12 milhões Lá Aqui pede 3 Depois aqui Provavelmente Provavelmente Cada uma Dessa daqui 3 Daí vai dar 9 12 Então você imagina Aqui que são 15 25 milhões De ouro Só em Isso daqui Aqui dá 100 milhões De ouro Para colocar level O máximo Então é muito difícil Isso daqui é 4 Eu tenho um total Ali de guardado De 65 Cara Vai faltar ouro Sempre falta ouro Então o jeito É investir Em outras coisas Aqui Que eu tava pensando Em tentar deixar A questão das restaurações E tal Ou Focar aqui mesmo No Era aqui Cara Não Não era aqui Um louco Ah Negócio de recrutamento Aqui Eu já abandonei Aqui ó Esses negócios Aqui ó Para o maior transporte Porque o que eu queria Eu queria a proficiência Do treinamento Isso daqui eu queria Para agilizar E treinar mais rápido E também pegar o banco Aqui Isso daqui Vale muito a pena Investir No esquema do limite De ouro Sério Esses negócios aqui Não tem que investir E No final das contas É só cristal Com cristal Entendeu Só que eu só consegui Avançar direito Aqui ó Tanto incrível Que pareça Mas isso daqui Ainda vai vir Então tem que ter paciência Tem que ir upando Essas pendengas Aqui ó Que demoram Uma horinha e tal Agora tá demorando Menos né Eu tenho que ir fazendo Quero aumentar Os inventários Disso Daquilo Produção disso Daquilo Porque aqui Cara demora Muito mais tempo Claro que a torre Vai ficando Level mais alto Vai ficando Menos tempo Aqui de pesquisa Entendeu Mas provavelmente Eu vou acabar upando O comandante do lord Do que aqui ó Aqui demora bem mais Uma triagem Level 3 Que precisa das outras coisas Level 1 Level 4 Coleta level 2 Que demora um dia Mas aqui provavelmente Demora bem menos Esses outros aqui Depois eu foco Embaixo Foco em pegar diamante Eu não tô focando Em pegar diamante agora Porque eu tenho Tanto diamante daqui Né Dessa Dessa questão Cinco dias E aqui eu tenho Bastante Então Né É isso E fui Fiquei com a imagem Do dragãozinho louco Tchau 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 Tchau